Estão disponíveis 70 milhões de euros para apoiar a produção de gases renováveis, nomeadamente de hidrogênio renovável, numa medida de reforço do PRR. Olá, Laura. Que entidades é que podem beneficiar deste apoio e que tipo de projetos é que são elegíveis? Olá, Bárbara. As entidades que se podem candidatar a este aviso são entidades públicas e privadas, sendo que têm a olhar para aquilo que são os investimentos para a produção de, nesse caso, gases renováveis, sempre e quando tenham uma tecnologia com um TRL 8 ou superior. Muito bem. E nesse âmbito, que tipo de tecnologias e processos é que são elegíveis? Neste âmbito, estaremos a falar para a produção de hidrogênio de tecnologia a nível da eletrólise da água e no caso da produção de biometano, estaremos a falar da produção de biogás através da digestão anaeróbica mediante processos de produção sustentáveis e da metanação. Muito bem. Por fim, pergunto-te quais as taxas de financiamento, a dotação e até quando é que estas entidades se podem candidatar? A nível da dotação dos 70 milhões de euros, o máximo elegível a nível dos projetos são 15 milhões de euros, sendo que este é o valor para todas as empresas que se candidatem, embora seja de forma conjunta, isto é, empresas que podem formar parte de um grupo. A taxa de financiamento são 60% dessas peças elegíveis, sendo que existem duas faças do processo. Numa primeira faça é preciso um parecer prévio, junto da DIG, que têm de ser apresentados os documentos até dia 23 de julho e a faça da apresentação de candidaturas decorre até dia 30 de setembro. Obrigada, Laura. Na Enfigrupo estamos disponíveis para apoiar os seus projetos. Subscreva a nossa newsletter de colos nacionais e internacionais e fique a par de todas as oportunidades de financiamento. Subscreva a nossa newsletter de colos nacionais e internacionais e internacionais.